Quase uma covardia. Dessa forma, José Dirceu classificou a crítica do PT, mais especificamente os grupos à esquerda, mais à esquerda, dentro da estrutura daquelas correntes, dentro do Partido dos Trabalhadores, à política econômica tocada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você sabe, né? Fernando Haddad virou uma espécie de queridinho da Faria Lima, aquele cara que zela pela rigidez fiscal do governo, pelo arcabouço, pela reforma tributária, por aumentar a arrecadação do governo. Contudo, é muito criticado por setores à esquerda do seu próprio partido por conta justamente desses elogios. Por quê? Porque são visões de mundo antagônicas. Existe um conflito entre o que poderia ser melhor visão de mundo, que tudo é honesto, tudo dentro da política. José Dirceu acha que a crítica do PT ao Haddad é uma covardia porque ele estaria fazendo bom trabalho a serviço de Lula. Será? A gente tem que pensar tudo isso com calma e, primeiro, dar um passo atrás e compreender a importância de José Dirceu e o respeito que ele tem dentro da estrutura do PT, que não é de forma mais ou menos similar o que acontece com o restante da sociedade. O eleitor médio não tem o José Dirceu em autoestima, tal qual o militante do PT, por óbvio. O desgaste que ele foi submetido, ele foi tido quase como uma espécie de mentor intelectual do mensalão e foi assim que Lula o deixou por opinião pública. Mas a gente tem que compreender a formação política de José Dirceu, que é daquele militante de perfil bastante estoico, que aguenta a pancada. É um cara que, gente, ele se submeteu, era presidente da UNE, foi pra Cuba fugir do regime militar, submeteu a uma cirurgia que modificou sua face, volta, tem uma vida dúbia lá no interior do Paraná, inclusive o seu filho, José Dirceu, é fruto desse relacionamento, dessa vida dúbia que ele teve. A partir do momento do distensionamento da ditadura militar, com a amnistia, ele assume pra mulher que ele tocava uma vida completamente normal, sem dar rastros de quem era, de fato, José Dirceu, um militante político, líder da UNE, exilado, fugido, toda aquela história. Ele vai e volta pra tocar sua vida política em São Paulo, num perfil que abdica um bom tanto de sua vida pessoal, em prol da causa que acredita. O militante do PT reconhece nisso uma grande virtude, tanto que ele goza de prestígio interno partido, que, insisto, ele não goza no restante da sociedade. Ele é compreendido como alguém de caráter maquiavélico, no sentido pejorativo do termo, ele é tido como alguém que, um PT, que toparia qualquer tipo de negociação pelo poder, mas vamos compreender que foi José Dirceu que tocou a abertura política do PT para as negociações com o Partido de Centro. Foi José Dirceu que capitaneou o acordo do PT com o PL lá no ano de 2002, que garantiu a vice para Zé Alencar de Lula, Zé Alencar do PL, Lula do PT, foi o José Dirceu que era presidente do PT e fez essa articulação toda. Então, assim, a compreensão, ela é conflitante daquele cara que é militante do PT, que enxerga uma trajetória de respeito e uma vida dedicada ao partido perante a sociedade. E aqui, o José Dirceu, quando fala isso do Fernando Haddad, que fala de quase uma covardia às críticas e o não apoio de integrantes do PT a política exercida pelo ministro da Fazenda, ele estava falando de um podcast de militantes chamado Pod13, que é um podcast que o PT da Bahia tem lá e que faz esse trabalho no YouTube, nas redes sociais todas, inclusive. O link para você assistir completo está aqui embaixo colado na descrição do vídeo. A real é que o Zé Dirceu, você concorda com ele ou não? Você gosta dele ou não? E aí a sua opinião? A questão é essa. Trata-se de uma visão das mais qualificadas da realidade brasileira. Muitas vezes não passa pano para a esquerda. Veja você que nessa situação aqui, nesse mesmo podcast, ele critica o sectarismo e a falta de diálogo dos segmentos de esquerda junto à população. Uma crítica que, no meu entendimento, a minha leitura política faz muito sentido. Ela é muito pertinente. Ela está muito conectada com o que eu vejo também. Enquanto a esquerda está muito preocupada com todes, com esses gêneros neutros aí, a população, principalmente o segmento neopentecostal, se conecta com o povo de forma muito mais visceral e verdadeira do que o todes. Mas isso é outro debate, certo? A questão central, o ponto central desse vídeo, eu quero destacar para você, é que uma leitura precisa, como a de Zé Dirceu, respeitada internamente nas estruturas, nas correntes políticas do Partido dos Trabalhadores, não pode ser desprezada. E quando ele diz que não adianta criticar o Haddad, que é ministro da Fazenda, porque a política econômica é do governo do presidente Lula, olha, rapaziada tem que prestar atenção no que ele fala. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora no canal, clique no sininho e ative as notificações, é desse jeito e dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o clube de membros na fita, sim, clube de membros, a partir de R$3, eu vou repetir que é muito barato mesmo, R$3 você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho no YouTube como deve ser. Olha, cara, é muito barato, nós, produtores de conteúdo, precisamos do seu apoio enquanto rapaziada que gosta do nosso trabalho, acompanha e tal, porque é o salarinho que a gente tem, por favor. Clube de membros na fita, agradeço de coração a todas e todos que são do clube de membros. E você, empresário, que quer a sua marca dialogando, conversando com as melhores cabeças aqui do YouTube, olha, mande um e-mail, por favor, e vamos fechar esse patrocínio, porque eu tenho certeza, sua marca vai ganhar com esse diálogo, com a rapaziada mais gente fina, elegante, sincera de toda a YouTube-sfera. Bora voltar aqui nessa entrevista que o Zé Dirceu deu, porque às vezes as pessoas, o militante político, na sua pureza ideológica, não se permite compreender o que é a RealPolitik. E uma das metas que eu tenho nesse canal aqui é trazer justamente uma leitura de RealPolitik, para que se tire uma idealização do ato político, não que a utopia seja descartável, mas que, no trabalho que eu faço aqui, eu tento compreender a política com o pé no chão. Não é no devaneio de DCE. Eu falo, a política de DCE é muito boa para o DCE, para as estruturas da universidade, para o movimento estudantil. Quando você sai do movimento estudantil e vai fazer outro tipo de política, que envolve relações mais maduras e complexas, a cabeça do DCE fica limitada. Por quê? Porque a gente está falando de outro tipo de realidade, outro tipo de desafio, outro tipo de articulação política. E, definitivamente, o Zé Dirceu não pensa a política com a cabeça do DCE, ou da UNE, como ele pensava lá atrás, quando era militante do movimento estudantil, e teve que sair fugido aqui do Brasil por conta da ditadura militar. Ele é muito preciso ao falar que se a política econômica fracassar, principalmente devido ao, abre aspas, quase covardia dos integrantes do PT, dos integrantes do PT de não apoiarem a política econômica de Haddad, quem afunda é o governo Lula. É Lula que afunda junto de Haddad. Ou vocês acham que dá para separar Haddad e Lula? Não dá. Não dá. Olha aqui o que ele fala. O debate e discussão de medidas do governo devem ser feitas dentro de ministérios e bancadas do governo, ou seja, de maneira interna. Uma vez acordadas, seria o papel da sigla sustentar e apoiar as propostas segundo Zé Dirceu. O que ele está clamando aqui é por unidade partidária. A gente quebra o pau aqui nas internas. É mais ou menos igual família. A gente lava a roupa suja aqui do portão para fora, do muro para fora. É uma parada só. O que ele está cobrando é isso do partido, certo? E lembrar que, em 2023, o Haddad foi vítima de um chumbo amigo pesadíssimo, a começar pela presidenta do próprio partido, a Gleis Hoffman. A Gleis Hoffman e o seu companheiro, o ex-senador Lindbergh Farias, foram as figuras de pro do PT que puxaram críticas muito ácidas ao trabalho de Haddad, quase chamando ele de tucano travesti de petista. Quase. E muitas pessoas falam que o Haddad seria o tucano. Aquele tucano clássico. Não é esse tucano reacinha de hoje, não. Aquele tucano clássico dos anos 90, PSDBista clássico, dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores. Até porque o Haddad é ospiano, ele tem um tipo de formação bem condizente com aquela raiz do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, de Montoro, de Mário Covas, lá de trás, certo? O Haddad, ele se defendeu das críticas do governo falando o seguinte. Olha a crítica do Haddad, né? Por exemplo, uma resolução do PT chegou a chamar a medida de déficit de zero defendida pelo Haddad de austericídio fiscal, austericídio. Ou seja, uma política austera mesclando a palavra com suicídio. Olha o que o Haddad falou. Celebrar bolsa, juros, câmbio, emprego, risco país, produto interno, o PIB, o produto interno bruto, que passou o Canadá, essas coisas todas. E, simultaneamente, ter a resolução que fala, está tudo errado, tem que mostrar tudo. É claro que o Haddad mostrou descontentamento nesse conflito da militância que exalta. Fazenda, bons resultados econômicos que o Lula tem a mostrar, sim, nesse primeiro ano de governo. Capitaneados pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, mas, ao mesmo tempo, dá porrada. Chama de austericídio fiscal na resolução. É claro que a Glaze tem uma função que não é de governo, é de partido. E o partido, você tem que contemplar todas aquelas correntes que são muito contundentes nas disputas dentro do PT, quase fratricidas, viu? Se não é o Lula vir de cima e acalmar, rapaziada, o pau quebra nervoso, o pau quebra fodido dentro das estruturas internas do PT. O Lula, até o momento, vem hipotecando muito o apoio ao Fernando Haddad. Isso é inconteste. Porque, se não, o Lula despeje o Haddad, é fácil, quem tem a caneta é o Lula. O Haddad trabalha para o Lula, é ministro do Lula. Então, se ele não está achando que a política fiscal é contracionista, como diz a Glaze Hoffman, ou o deputado Lindeberg, companheiro da Glaze, diz que está tudo errado na política econômica, claro que eles querem puxar o governo mais para a esquerda, é papel deles. Mas cabe a Lula, o arbítrio. E, reitero, a crítica de Zé Dirceu. Se a política econômica de Haddad fracassar, não é a política de Haddad que fracassa, é a política do Lula. E aí, quem volta, no contexto de hoje, é a extrema-direita bolsonarista. Quero saber sua opinião sobre essa entrevista do Zé Dirceu, se você tinha visto, não tinha visto essa entrevista do Zé Dirceu. Quero saber sua opinião, por favor, comentário aqui embaixo. Chegou até aqui, like, meu filho. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita, que eu já falei lá atrás, mas sim, também valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Aqui tem o Pix, pablocoça, arroba gmail.com, Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado do Brasil, meu filho. Conto com seu Pix. Maravilha? Rapaziada, uma ótima terça-feira e eu termino com o Clássico. É nóis!